Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Rodrigo Vieira em mais um vídeo tutorial e para você que chegou no meu canal muito, muito bem-vindo mesmo. Pessoal, a dica de hoje, na verdade não é uma aula, mas é uma dica, né? A dica de hoje eu vou ensinar vocês a como usar CDNJS no Visual Studio Code sem você precisar toda hora, por exemplo, você é daquele tipo de pessoa que toda hora precisa baixar jQuery, baixar o Bootstrap, você tem que ir lá no site, pegar o URL, depois vir e colar dentro da script ou do link do próprio VS Code, a gente vai fazer isso, né? Nós vamos instalar uma extensão que é a CDNJS que vai nos ajudar, né? A aula de hoje, pessoal, eu estou dedicando a um grande ninja que é o Gabriel Cano, né? Meu, ele não gosta que eu chamo, mas eu vou chamá-lo, né? É o doutor, eu brinco com ele às vezes, brincadeira. É o mestre sensei, o cara que manja muito de WordPress aí e de vez em quando dedico um pouco do tempo dele com alguns projetos, né? Open Source, mas também ajuda a gente assim que começa na carreira e dá uma força para nós. Gabriel, obrigado aí, vamos para a aula de hoje, beleza? Pessoal, eu vou compartilhar com vocês o meu VS Code, deixa eu só achar ele aqui, ok, tá aqui o VS Code e eu vou mostrar aqui o que nós vamos fazer. aqui, nós vamos fazer. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui, ó, nessa baguinha lateral e vou procurar a extensão CDNJS. Essa daqui, ó, do Jake Wilson, ok? Nós vamos instalar, beleza? Eu vou mostrar como é que é prático fazer esse troço, cara, muito fácil. Ó, Gabriel, você aqui fez aquele exemplinho ontem para mim lá, teve que ir lá na jQuery e tudo mais, ó que coisa legal aqui, ó. Vamos salvar aqui, ó. Salvar rapidão aqui, ó. Aqui no body, ó o que eu vou fazer, ó como é que eu insiro esse troço, cara, como é muito fácil. Você segura Ctrl Shift P, ele vai te abrir essa opção aqui, você digita aqui CDNJS. CDNJS, né, pá, deixa eu de novo, CDNJS. A gente vai vir aqui na nossa opção de Search for Libraries, né, procurar as bibliotecas. E aí você digita a biblioteca, por exemplo, ah, eu quero inserir a jQuery. Você vem aqui, insere o nome da biblioteca que você quer, jQuery. Ele tá indo lá no repositório e tá retornando, ele já nos retornou aqui, ó. Aí você fala, ah, eu quero usar a jQuery, né, e aí você pode escolher a versão que você quer da jQuery. Olha que coisa legal, né. Vou pegar a última aqui e aí você escolhe qual arquivo que você quer. Se você quer o arquivo grande, se você quer o slim, se você quer o minificado, tá. E aí ele te pergunta, você quer inserir isso dentro do documento com a tag script, copiar isso, né. Você só quer o URL, copiar o URL, abrir o navegador, você fala, ah, eu quero inserir direto o documento. Pronto. Olha que coisa prática. Eu não preciso de muita coisa, só vir aqui e pesquisar o que eu quero. Por exemplo, vou lá, vou pesquisar outra. CDNJS, ah, eu quero o CSS do Bootstrap. Né, eu quero a versão 5 ainda. Twitter Bootstrap, a versão 5, é, aí você tem aqui os arquivos separados que você quer, né. No meu caso, eu quero ele inteiro, que é o bootstrap.min.css, link. Pronto, tá lá, ó. Eu venho aqui, ó. Joga aqui, não, peraí, que eu tô selecionando errado. Recorta lá e joga lá pra dentro e tá tudo certo. Pronto. Beleza? Pessoal, tá aí, ó. CDNJS. Se você gostou dessa dica, deixa o seu like, deixa seu comentário aqui embaixo aqui. E valeu. Até a próxima aula, pessoal.